Bom dia, amigos. No correr dos seus trabalhos, enquanto consultor, não foram poucas as vezes que nosso adorado mestre e mentor, Peter Drucker, cruzou com empresas onde pais empregavam seus filhos, sobrinhos, parentes. Em princípio, segundo mestre, nada de errado, mas quase sempre, em parcela expressiva das vezes, a probabilidade de não dar certo era maior do que de dar. Quando algum empresário perguntava a ele sobre o assunto, nosso adorado mestre e mentor, Peter Drucker, respondia o seguinte, aspas, nas empresas familiares, membros da família jamais devem trabalhar na empresa se não forem, no mínimo, tão competentes quanto qualquer outro empregado que não seja da família. E trabalhem, pelo menos, com o mesmo afinco. É muito mais barato pagar por um sobrinho preguiçoso não fazer nada do que mantê-lo na folha de pagamento. Fecha aspas. E é isso mesmo. Sempre só se deve contratar profissionais verdadeiramente competentes. Ser filho, sobrinho, conhecido ou amigo, não é relevante. E nem cabe considerar, ou é ou não competente. E reúne as qualificações adequadas para cargos e funções específicas. Se sim, ótimo. Se não, que vá em busca da felicidade em outra freguesia. Bom dia e até amanhã.